Boa tarde, meus amigos! Como vocês estão nessa tarde de sexta-feira? E eu tive que parar a minha programação de trabalho nesse feriado pra falar do que estão dizendo ser o novo clássico da internet. O que é o novo clássico da internet? Um debate entre Paulo Cogos, Marcelo Brigadeiro, Nando Moura e o mais conhecido agora como Caspão, não é isso mesmo? Que é o Rodrigo, que eu vou falar um pouquinho dele também, vou falar um pouquinho dele e vou te dizer, irmão, ontem a gente estava numa live e eu tive que parar a live pra ver o que estava rolando nesse debate e hoje de manhã que eu estou indo pra Santos eu parei pra gravar esse mini-react de alguns momentos desse debate pra você porque realmente, assim, tem coisas notáveis nesse debate, não é mesmo? Vamos lá, vamos começar. Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, é bem importante, beleza? Começou uma confusão gigante no debate porque o amigo do Cogos olhou sorrateiramente no celular do Brigadeiro, adversário do Cogos e amigo do Nando Moura e viu supostamente trocando mensagens com membros do MBL enquanto pedia informações pessoais do passado dos caras que é uma mentira, né? Mas enfim, dá play aí. É legal que você está citando o meu passado porque eu vi que você estava conversando no telefone com a galera do MBL por mensagem, eu vi, eu estava de olho no seu celular eu vi porque você estava falando Eu não estou atacando o MBL, eu estou falando uma coisa objetiva Eu não estou atacando o MBL, eu estou falando uma coisa objetiva Você foi consultar um colega que fez o MBL sobre o meu histórico para tentar me atacar Eu não estou falando de uma coisa, tá ligado? Não é fofoca? Aí o Nando, a PEC passou? Não, mas o MBL aí no seu celular? Não, eu estou falando do chat Depois eu vi que o Brigadeiro falou Não, não, meu irmão, vou mostrar aqui o que ele fez Ele digitou no chat, tá ligado? E quem estava lá ao vivo viu Ele falou um negócio assim Estou com tesão nas tetas do Paulo Coglo O Brigadeiro estava num troll do caramba Eu estava usando todo mundo Mas assim, quer informação pessoal do passado do Caspão? Eu vou te contar uma coisa Esse cara aí, se chama Rodrigo E assim, por mais que ele pareça, sei lá, um Rasputin do século XXI, tá ligado? Esse cara, meu irmão, assim É que tem que tomar cuidado com as coisas que você vai contar Mas o dia que eu conheci esse cara Eu conheci esse cara em 2016, no escritório do MBL E a gente chama ele de Malufinho Sabe o que a gente chama esse cara de Malufinho? Porque ele dizia que ele era conselheiro do Maluf Esse cara, ele tem problema de mentir Ele falava que ele era médico Não porque ele estudou medicina e passou na faculdade e se formou Mas porque ele é tão inteligente Que ele leu os livros de medicina E ele indicava os remédios para o Alckmin e para o Temer Aí eu lembro que no dia eu falava assim Mano, mas o Alckmin não é médico? Não, mas ele se consulta comigo Esse rapaz, coitado, é um rapaz que tem alguns problemas aí, né? A serem resolvidos E basicamente, Malufinho, assim Estava com saudade de você, irmão Agora assim, você querer se construir na política Puxando o saco de Paulo Cogos, irmão, assim Onde você chegou, né? É o cara assim, ó Fui conselheiro do Maluf Quando o Alckmin estava no poder Só trabalho com o Alckmin Fernando Henrique, meu ídolo Quando o Temer, quando teve o impeachment Foi lá puxar o saco Não, estou aqui no MDB com o Temer Agora ele virou bolsonarista conservador desde criancinha A clássica história, né? A clássica história Qual é esse o meu ponto? Qual que é o ponto? O meu ponto é que tem um mau capitão contra um pirata Eu vou votar no mau capitão, acabou Só que esse mau capitão está dando o culpo aos pirata, gordo Você não está entendendo, gordo? Caralho Quem deu o culpo para o pirata foi você Quem deu o culpo para o pirata foi você Olha quando eu deu o culpo para o pirata Quando você apoiou a ditadura sanitária Qual a ditadura sanitária? Você diz a vacina, né? A vacina? Não, aí não dá Aí o cara depois derruba a tua live Depois você é que fala a palavra Eu falei ditadura sanitária, filho da puta Eu falei ditadura sanitária Quem falou a palavra com medo Quem falou a palavra com medo foi você, ô senhor O chandão O chandão O chandão Manipulador 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 Chega você aqui pra ficar de boa Ô Nando, até que seria conveniente Vamos acalmar Vamos acalmar Ô Nando Ô Nando, até que seria conveniente derrubar a live, né? Olha o sorriso do Vilela, mano De quem está estourando de audiência O outro de chapéu de alumínio Meu Deus do céu Quem deu o cubo pirata foi você Não, você que deu o cubo pirata Eu vou te contar uma coisa, irmão Vou te contar uma parada É claro que é engraçado, né? A gente vê isso Mas Por dentro Me dá uma tristeza Porque assim Tem realmente muita gente Que acha Que Não, o Bolsonaro é só um mau capitão O Bolsonaro não é só um mau capitão, amigão Não é que assim Ele tem uns defeitinhos Ele é um cara bem intencionado Mas ele tem Não é isso Ninguém é purista aqui, irmão Ninguém é ingênuo O lance É assim É foda falar isso Mas assim Ele realmente estava lá Como é que eu posso dizer? Praticando o coito anal Com os infratores da lei do mar Tá ligado? É verdade, irmão É verdade O Bolsonaro teve que sentar no colo De todo mundo Que ele disse que ia combater Porque ele é um ladrão Porque não é o Flávio É um rachador Não, não A família do Bolsonaro É uma família envolvida Em esquemas de corrupção Entendeu? Como está saindo agora Não só antes dele ser presidente Como depois dele ter sido presidente Tá aparecendo um monte de relação aí Até cartão de vacina O cara mandou adulterar Mandou roubar joia Pra ele vender não sei aonde Mandou Então assim Aí a desculpa Depois do debate Falei Não, mas isso é roubo de galinha Isso é pequeno Perto da Petrobras E daí? E daí? E daí? O problema não é a quantidade só de roubo Que é grande sim, tá? Nós estamos falando aqui De dezenas de milhões Falando não é que ele roubou Ah, roubou 80 mil reais Não, não, não Roubou dezenas de milhões Esquentou dinheiro Lavou dinheiro com imóvel É coisa grande Tá? Abriu franquia de loja de chocolate Pra disfarçar O lance é Por conta disso Isso foi dito no debate Tá? Por conta disso Por conta disso A gente tem Juiz de garantias Petista na PGI Que não processou ninguém Cássio Nunes da STF Que soltou o Lula E todas as consequências De ter feito O PT voltar ao poder Mas enfim Vamos reagir mais Que depois eu vou falar Da forma do debate Vamos lá Se ele tá falando Que não tem nada a ver Com o MBL Porque ele tava junto Com o MBL O João Dória Ciro Gomes Naquela manifestaçãozinha Eu não tava LGTV Mostra aí o caminhão Que eu tava Tava sim mentiroso Eu fui pro rei pra rua Tava que ele não tava Mentiroso Seu mentiroso Deixa de ser mentiroso Gordinho Seu mentiroso Sem vergonha Ei seu bosta Tem o meu discurso Pega aí Pega aí Coloca aí Ele não subiu no canal Do MBL Ele tava lá No dia 12 Eu tava descendo o cacete No MBL Todo mundo no meu canal Viu Todo mundo no meu canal Viu Agora você trabalhou Pra ele Se Jair Bolsonaro Tivesse caído Se Jair Bolsonaro Tivesse caído Durante o seu governo E assumisse Sei lá Um cara como o Mourão Por exemplo Qualquer outra alternativa A direita Seria uma fronte Boa contra o Lula Mourão Se o Mourão Assumisse Quando cai o presidente Assume quem? O vice Ou não? Quem é Mourão, cara? Como assim? É um carrapato Que tá dentro do seu cu Olha aí Ele tá ali Chama Mourão Grau 33 Grau 33 Isso, tá dentro do seu cu Grau 33 Mas o que é Grau 33? O tamanho do seu cu Mas o que é Grau 33? Mas o Maria O Mourão? É É sério? É sério O lance é o seguinte Primeiro sobre esse lance Do caminhão do MBL O Nando Moura Realmente não estava E inclusive Neste dia Eu e o Nando Moura Conversamos sobre Nando Você acha que é o papel teu agora Ficar criticando a manifestação Que a gente tá Tentando convocar Ele não Mas eu acho que o papel de vocês agora É deixar subir no caminhão Caras como o Ciro Gomes Então nós tivemos uma divergência nisso O que não nos tornou inimigos Basicamente a gente divergiu sobre isso E você vê como esses caras Trabalham só na mentira Que o cara pra atacar o outro Fala assim Oh, você subiu no caminhão do MBL Não, ele não subiu, cara Ele não subiu E isso é factual A beleza da internet É que quando você fala uma besteira Num debate como esse Isso é facilmente verificável O Nando Moura Não subiu no nosso caminhão Que inclusive foi o único caminhão cheio Ele foi quando vem pra rua Que tava bem vazio Tá Mas mais do que isso O Cogos ali Não, quem é Mourão? Aí você vê que o cara fica sem argumento Como é que eu vou fazer Pra pagar palo pro mito Em detrimento do Mourão? 33 É maçonaria Aí o cara traz Uma teoria de conspiração Porque é impressionante O Bolsonaro sanciona juiz de garantias Coloca um PGR petista Coloca o Cassio Nunes que tirou o Lula Devolve a elegibilidade do Lula Aí os caras Não, não tô vendo nada Ele é só um mau capitão Tá E o Mourão? Não, o Mourão, meu irmão Tem uma teoria aqui Porque os Illuminati Porque a grama Porque o céu Porque a terra plana E várias vezes no debate Porque eu não sou bolsonarista Eu não pago pau pra político nenhum Paga sim Paga sim E não é porque você realmente admira o cara Você paga pau Porque pagar pau Por Bolsonaro Te deu durante um tempo Uns likes E alguns votos Que nem foram suficientes Pra você se eleger Então você fica isso Você fica lá Correndo atrás de migalhas Tá Da popularidade De um ser absolutamente abjeto Você tá por fora Ou tá se fingindo de estar por fora Mas É que você quer me colocar Uma armadilha Eu sei qual é a sua Só que eu não sou burro não Qual que é a armadilha? A armadilha é a seguinte Nos últimos dois dias de Mandato ali Ninguém fez mais pro PT Que Jair Bolsonaro Deixa eu terminar de falar Ninguém colocou O Bolsonaro O Bolsonaro teve que ir embora E você falando que tava ótimo O Bolsonaro teve que ir embora Eu quero entender o lance da Vamos lá Da bolsonaria Vice do Bolsonaro Erro grave do Bolsonaro Confiar em mais um melancia Melancia da pior espécie Por que melancia? Melancia verde por fora Vermelho por dentro Ah Milicada Positivista maçônica Que traíram a pátria Cometeram um crime de perfidia E o cara que tá junto Com o Valdemar da Costa Neto Traiu quem? Eu peguei a minha plaquinha O cara que tá junto Com o Valdemar da Costa Neto Trambendo ele Eu peguei a minha plaquinha Que União Brasil Que se foda a União Brasil União Brasil É fácil pra você Você fica defendendo O que é a Taquinha Você era do MBL Você era do MBL Você era do MBL Olha o beijo Quais são os canalhas que me alinem? Quais são os canalhas que me alinem? União Brasil que se foda Ele quer me botar em uma dívida Ele quer que eu chame de canário Pra tomar processo Fala aí Só pra deixar claro Nunca fui do MBL Nunca fui do MBL Eu ajudei os caras Que eu me inundi achando Que eles queriam fazer o impeachment Depois do impeachment Depois do impeachment Você ia no escritório do MBL Direto ali Sabe? Não? Não tem um negócio pra fazer? Não? Eu quero trabalhar aqui Na campanha de alguém? Não? E ninguém te levava a sério Porque você é um mentiroso E mais assim O cara falando Ah, porque a União Brasil Meu irmão Esse cara esteve no PSDB Esse cara esteve no MDB Esse cara foi o maior Puxa-saco de político Ele é o famoso jovem de terno Sabe aquele cara de 16 anos? Já está de terno e gravata Ele falou Qual é o político Que está no poder Para eu tentar um carguinho Esse é o malufinho E você vê que o Paulo Cox Coitado assim O cara não consegue Não consegue nem formar Uma linha lógica De raciocínio Porque basicamente Ele tem que ficar puxando Ali as informações De teorias de conspiração Do zap Para tentar argumentar Contra uma coisa Que é óbvia O Bolsonaro Está recebendo um salário Do Valdemar da Costa Neto Irmão O mesmo Valdemar da Costa Neto Que o Nicolas No mesmo Vilela Foi lá dizer Não Eu nunca estarei Com o Valdemar da Costa Neto O Bolsonaro Não estará Com o Valdemar da Costa Isso é uma mentira Isso é fake news Está aí ó Dois anos depois Como é que está? É o que eu estou falando Hoje em dia Meu irmão As coisas são Facilmente verificáveis Quem ainda cai nesse papo Cai por questões emocionais Não porque o cara Analisou as evidências E refletiu Vamos ver Que porra Quais são os canalhas Que eu me aliei Fala aí para mim Eu não vou chamar Ninguém de canalha Aqui não Eu não quero tomar processo Não mas para mim Você não está corajoso Me chamou de filho da puta Me chamou de bota É cara a cara Ótimo Tudo bem Quem que são os canalhas Que me aliei Mas quem que são os brigadeiros Para você Ah foda esse que ele está dois Eu vou morrer Eu vou morrer Mas o cara veio aqui Para socorrer o brigadeiro Que me aliei Que socorrer rapaz Que socorrer o que Você cara Olha só Olha só Não gente Chegou a operação Agora Tem raiva Daquilo que você fala Agora estou falando sério contigo Presta atenção Até agora não era sério? Peraí Peraí A tua mãe Ela te ama O teu pai te ama Eles Entendeu Chamou o cara aqui Para estar aqui Para te defender Isso é verdade Um amigo meu Para te defender Eles te amam Quando você tem Essas posições Pausa Só para falar isso Você é mesmo Eu vou te contar uma coisa A mãe do Colgos Sabe Que o Colgos Não é lá A pessoa mais sensata do mundo E ela põe um cara Que eu conheço É meu amigo também Esse cara que estava lá Eu não vou falar quem é É meu brother Meu parceiraço Inclusive me ajudou Numa recente agora Que em breve eu vou falar Ela liga para esse cara E fala assim Meu Dá uma acompanhada Do meu filho lá Sem ele saber É isso irmão O Paulo Eu vou te contar outra coisa Ele está falando de canalha Eu não vou te chamar de canalha Porque eu não quero tomar processo O Paulo Colgos Em 2016 Quando o meu canal Começou a crescer Ele fazia vídeos Falando que ele ia me encontrar E ia me dar um tiro na cara Porque esse Arturo Doval Tem que morrer Eu vou enforcar ele Se eu for ele Eu vou arrancar a sangue dele Ele tem que tomar um tiro na cara Porque ele é socialista Porque ele não é libertário O Paulo Colgos Sempre pagou de machão Sempre disse que pá E aí quando vinha a consequência Porque eu encontrei ele Numa Liberticon Ô meu Seu canal é mó legal E aí beleza meu Vamos lutar pela liberdade meu Encontrei ele na Paulista Ali é que eu vou te matar Eu fui lá Apertei a tetinha dele Cara Você entendeu É esse cara velho É esse cara Que agora está dizendo Não eu não vou chamar ninguém de canalha Para não tomar processo Paulo Para Colgos Para vai Vamos lá Dá play Só um pouquinho Quem está falando Quem chamou quem Para melhorar Tá aqui meu amigo Tiago Não ele veio porque ele é meu amigo Ele veio porque ele é meu amigo E é meu amigo também É mas meu pai não chamaram ninguém Você é mentiroso Meu pai não chamaram ninguém O Tiago é meu amigo Depois você pergunta lá Para o Tiago Tá bom Tiago é meu amigo Ah tá bom Pergunta para ele Você viu que ele ficou sem graça Ele não quer se meter Olha lá o Tiago Então é o seguinte Caralho meu irmão Sua mãe te ama Ele acabou de falar Ele veio porque é meu amigo Tá bom Sua mãe te ama Muito doido Você te ama Sua mãe te ama Seu pai te ama E você os coloca Em uma situação vergonhosa Quando primeiro Você fala essas coisas Inclusive coloca o Vilela Em os maus lençóis Você que falou Quando você diz Que Jair Bolsonaro Não foi eleito Por pessoas como eu Ou pessoas como brigadeiro Você mente Por quê? Essas pessoas Foram traídas Elas foram esfaqueadas E elas viram Que Jair Bolsonaro Colocavam o poder Na mão do PT novamente E que pessoas Perderam o senso crítico Porque tudo o que ele fazia A colocar o PT no poder Essas pessoas batiam palma E você foi uma delas Então é o seguinte Cara Hoje De verdade Tudo bem Você pode xingar E xingar o caralho Mas o brigadeiro Ele não está legando a política Ele está dizendo Que esse sistema político Não chegará a um fim Porque os dois Trabalham para uma coisa só Ninguém aprovou Mais emendas Orçamento secreto Que Jair Bolsonaro Irmão Então assim Se você quer uma direita Você não sabe nem Que orçamento secreto Não sei não Você sabe que é Pausa Realmente Teve uma parte do debate Em que o Nando Ficou ali Atacando Jogou de homens Agora Para e Pensa nessa hora aqui O Nando Moura Colocou ali Fatos É fato Qual foi a argumentação Do Paulo Colocou Você nem sabe o que é Orçamento secreto Cara Eu tenho certeza absoluta Que nesse momento Na cabecinha do Colocou Ele falou Como é que eu saio disso Irmão Não tem como Porque é fato O Bolsonaro Foi o presidente Que mais entregou Emenda parlamentar Da história E ele não recebeu Nada em troca Nada Nada Não conseguiu aprovar Nada de importante Das pautas Que ele disse que ia aprovar Por quê? Porque ele estava no colo Dos caras Porque ele é de uma família De ladrões É isso O Paulo Colocou Como é que eu vou sair dessa? Você nem sabe O que é orçamento secreto É assim Quem é que está Nó de Omni Vai lá Isso aí é a emenda De ministério Que repassaram Para parlamentar É uma terceirização Eu sei quem usou Eu sei quem usou Está tudo transparente Se quiser você sabe Não está Não está Qual emenda? Qual emenda? Pausa, pausa Você sabe a diferença De uma emenda Normal Para uma emenda Do orçamento secreto Você nem sabe Paulo Colocou Eu vou te explicar De forma absolutamente Simples aqui A emenda Para lamentar Normal Todo mundo sabe De onde saiu Todo mundo sabe Quem assinou Todo mundo sabe Para onde foi E para que que foi Se você manda Se você manda Uma emenda normal Para uma escola Por exemplo Você sabe Quem foi Que mandou E o que vai ser Comprado com ela Vai ser comprado aqui Esses livros Essa vai Sei lá Vai ser recapiada A rua da escola Qualquer coisa assim As emendas Do orçamento secreto São as tais Emendas de relator E elas não têm Não têm A destinação objetiva Elas caem na mão De um prefeito É emenda Para a prefeitura Tal Para fazer o que É emenda Da prefeitura Tal Tanto que O esquema Do tratolão De tratores Sendo comprados A 300% Do preço Veio de onde Isso é um dos esquemas Veio dos esquemas Do orçamento secreto Vai lá Não podemos usar Um cara assim Para chegar lá Meu irmão Por favor Então assim Você consegue entender O que eu estou lhe falando Não Cara Você acha que Isso que eu estou lhe falando Não existe É bullshit Então o lance é Bolsonaro mesmo Você vai deixar eu falar? Eu deixei você falar Não, eu só quero saber O lance é Bolsonaro mesmo Você vai deixar eu falar? Eu deixei você falar Tá, tudo bem Eu só quero que você me responda uma coisa Aí você vai falar o que você quiser O lance é Bolsonaro mesmo Vamos lá Agora é contigo Eu não vou cair nas armadilhas herísticas Do Nando Moura Armadilhas o quê? Herísticas Como vencer um debate sem ter razão Arthur Schopenhauer Não, não Esse livro eu li Ainda com os comentários Prefácio do professor E com os anotações dele também Só que a questão Não é essa Deixa eu ler Deixa eu falar Mas a questão não é essa Mas eu só quero que você me responda o seguinte O caminho Monólogos do vagina Aí que está O caminho para a direita no Brasil É através de Jair Bolsonaro? Sim ou não? Sim ou não? Você quer responder ou não? Eu quero falar Então vai Deixa ele falar E no final você responde isso Vamos lá Eu não vou fugir de nenhuma pergunta Vamos lá Mas eu quero estabelecer uma linha de raciocínio Para deixar claras as ideias E não manipular os nossos espectadores Como é o seu intuito Primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte Você votou no Bolsonaro no segundo turno ou não? Não, lógico que não Anulei Ok Porque os dois são a mesma coisa Tanto Bolsonaro quanto Lula são as mesmas coisas E Jair Bolsonaro Eu sei que o Dela está falando Por favor E Jair Bolsonaro E Jair Bolsonaro Faria exatamente as mesmas coisas que o Lula faz hoje Com você na rua vestido de templário Batendo no peito estufando dizendo mito E é mentira isso? O Bolsonaro tiraria o Brasil do acordo internacional contra o aborto? O Lula fez isso Deixa eu te falar uma coisa Pausa um pouquinho Você vê que é o seguinte Toda a argumentação do Paulo Cogos Toda Toda ela é baseada no seguinte Mas o Lula é o pior Mas o Lula é pior Mas o Lula é pior Essa gente não entende Aliás, entende Mas finge que não entende Para aqueles que não entendem mesmo Que são as pessoas que têm uma dependência emocional do Bolsonaro Que você não é obrigado a apoiar um traidor Se você tem um cara que roubou a tua casa E depois tem um cara que vestido de policial Ajudou o ladrão a roubar a tua casa Você não é obrigado nem a apoiar o ladrão que está vestido de ladrão E nem o ladrão que está vestido de policial Você não gosta de analogia de pirata, de xerife Então toma essa que é bem simples A polícia e o ladrão O ladrão rouba a tua casa vestido de ladrão Não quero esse cara A polícia rouba a tua casa vestida de polícia Eu também não quero essa polícia Você se gostou dessa analogia bem simples, cara? Eles sabem disso Eles sabem disso E aí eles ficam com esse discurso raso de Vocês elegeram o Lula Você... Meu irmão Quando o MBL foi fazer o impeachment Esse cara estava tomando vitamina de abacate na casa dele Quando o MBL foi fazer marcha, acampamento Virar voto de deputado Quando o MBL foi para a rua Quando eu fui apanhar em escola Para passar PEC do teto Que o Mito jogou no lixo Esse tonto estava tomando vitaminazinha de abacate Falando que tinha que dar tiro em quem não era anarcocapitalista Quando... Quando a esquerda estava barrando a reforma trabalhista Nós estávamos lá lutando pela reforma trabalhista Por um governo que tinha 3% de aprovação Fizemos pela pauta Não ganhamos um like Um voto com isso Ele estava fazendo o que? Tomando a vitaminazinha dele de abacate Aí depois O cara falou assim Meu, preciso ganhar uma eleição Vou pegar fundo e vou pagar para o Bolsonaro Ele se veste de templário Faz um show É um personagem E agora vota em mim Porque eu sou um cara muito coerente Não, você não é, cara Você não é Pelo amor de Deus Deixa eu ver o restinho Vamos lá Se fosse para proteger os filhos dele, sim E você ia para a rua batendo o peito Ele não pode fazer nada É culpa do Supremo É culpa do Supremo Se para cada frase que eu falasse Você fizer um discurso Alá Fidel Castro Amarra o Nando aí Vamos lá O Nando Moura admite que ele não votou contra o Lula Ele não votou no opositor do Lula Pausa, pausa, pausa Você vê como ele fala assim Não, porque ele está com malabarismos retóricos Aí ele vem com uma frase bem simples assim O Nando Moura não votou contra o Lula Como assim não votou contra o Lula? Como assim? Votar contra o Lula é votar naquele que o transformou em presidenciável? Porque o Lula só foi candidato por causa do Bolsonaro Então se você não vota no Bolsonaro Você não está votando Você vê que toda a argumentação do Cogos Toda ela, toda O debate inteiro de horas É, mas o Lula é pior Mas o Lula é pior Mas o Lula é pior É a coisa mais velha que existe na política Se você pegar nos tempos de antes de Cristo Você diz assim Eu sou muito ruim Então o que eu faço? Eu arrumo alguém pior pra falar Ó, em comparação com esse Eu não sou tão ruim Então me apoiem É assim É ridículo, cara Que em 2023 Um cara ainda se diga culto Se diga inteligente Falando esse tipo de coisa Usando a manobra mais simplória que existe na política Por que durante o governo dele O Danilo Gentili foi perseguido por um filme Por causa de um filme de comédia? Pelo amor de Deus Filme de comédia? Olha, eu não quero tomar processo Aquele do Porchat lá Eu não quero tomar processo Porque ao contrário do que o Brigadeiro pensa Eu não sou milionário Eu não tenho dinheiro pra ficar pagando processo não Agora Tu é milionário, cara Você tá doido, cara Tu é milionário, irmão Que milionário? Tá tudo certo Não tem nada errado Óbvio que não tem nada errado Não tem nada errado Mas eu não sou É maravilhoso ser milionário Ter dinheiro é bom pra caralho Deve ser, eu gostaria muito Mas você não é milionário Eu acho que ele é milionário E assim Não por conta Pausa um pouquinho Só uma coisa Assim, o Paulo Cogos tem muita grana E não é por conta do trabalho dele Tá ligado? Basicamente ele é um filhinho de mamãe Que foi quem produziu Quem deu todas as condições dele ser um revolucionário de internet Porque é isso que ele é também Né? E aí ele Por que você nega isso, Cogos? Qual que é o problema? Fala, velho Eu tenho grana porque minha mãe trabalhou Eu nunca fiz nada E aí eu fico brincando De ser anarco-capitalista na internet Que é o que você é Vamos lá Cara, não Mas você tá fora da realidade Você tá mostrando que tá fora da realidade Mas enfim Quantos empregados você tem em Cogos? Tem uma cozinheira Dona Lídia Gente boa Motorista tem não? Não, que motorista? Segurança Nada Cogos Tem uma Tem essa mulher só do bairro Ele tá vendo Eu sei que ele tá vendo Então Eu tô falando a verdade diante dele Nós temos a segurança do bairro Que é paga por uma comunidade de vizinhos Tá bom Eu não tenho segurança particular Quem você acha que eu sou, cara? Oságico Hum? Eu moro em Oságico? Jardim Paulista Já treinei em Oságico Ele é da quebrada do Jardim Paulista, mano Treino o que? Treinei a academia Ah, academia não Aquele jeito, né? Sei, sei Era manutenção básica, assim Mas sabe como é que eu fui parar numa academia de Oságico? Não, pausa aí Mano, isso assim É o retrato do que é ele Um cara absolutamente sojado Pálido Gordinho Falando Não, eu treinei a academia Assim, o básico da manutenção Tá bem feita Não, e assim Eu não sou rico, pô Eu moro no Jardim Paulista Não, eu tenho só uma cozinheira Ah, Cogos Cogos Ajuda, cara Vamos lá Tá igual o Felipe Neto, sabe? Mandou fechar as academias Você que é um cara que preza pela saúde, pelo treino Você acha justo isso? O único cara que era a favor de abrir as academias Era o Bolsonaro Mas enfim Voltando à questão da liberdade de expressão Eu não vou falar de Danilo Gentili Porque eu não quero ser processado Eu vou falar o seguinte Se alguém fizer um filme Fazendo apologia A coisa errada com criança É, eu não falo o nome Né? Eu não vou falar o nome Mas coisa errada com criança Eu não sou a favor disso daí, não Pausa Pausa Você viu quem é o Paulo Cogos? Tá claro aqui pra você? Basicamente o Danilo Gentili Fez um filme de comédia Comédia Onde ele faz uma piada Aí o cara, não Ele está defendendo coisa errada com criança É a mesma coisa, irmão Que você assistir Django Livre E falar o seguinte Prendam o Leonardo DiCaprio Porque ele quer ter escravos É a mesma coisa É a mesma coisa Você assistir Bastardos Inglórios E você tem que falar Não, prende lá o Christopher Waltz Que fez o Cornel Landa Porque ele é um nazista Você entendeu o que é o Paulo Cogos? O público que o Paulo Cogos fala É um público de entendimentos primários De fake news de WhatsApp Entendeu? É uma galera de terra plana De não, o Bolsonaro é um mito Porque os Illuminati Colocaram um clone no lugar do Lula E tarará, tarará Você vê Por isso que é difícil Debater com um cara desse Porque ele fala com convicção Coisas que assim Você não consegue nem levar a sério Você fala Não, peraí, velho Você entendeu? Aí o cara assim Meu, como é que eu faço agora Pra escapar dessa? O Bolsonaro realmente não é a favor De liberar a dispersão Mandou prender um cara Prender Prender Tá? Um cara Pela desculpa que ele fez Um filme de comédia Mas na verdade Porque era opositor dele Mas e o Lula? O Lula é pior É isso É só isso que o cara tem Vamos lá Ih, não era Era uma comédia E o vilão era esse negócio Que tá falando aí Com criança, entendeu? Então eu fiz um vídeo sobre isso E até discordei do meu amigo pessoal Adrilo e Jorge Nessa questão O Adrilo e Jorge Até por vir do meio artístico Ele defendeu o filme E eu falei que não Eu falei que aquilo era Aviltante contra a moral cristã Contra os bons costumes Porém A perseguição do Bolsonaro Não foi uma perseguição judicial Como tá acontecendo agora No governo do PS Pausa Eu falei Eu falei Que ia ser isso Não foi uma perseguição Não O procurador-geral da república Não é Não é um cara que está perseguindo Judicialmente Ele tá fazendo o que? Ele tá perseguindo na rua Ele saiu correndo Atrás do Gentili Ah, eu vou te dar uma rasteira Você entendeu, irmão Como o Paulo Cogos é um cara Que ele dentro do personagem dele Ele se faz de louquinho Não, eu sou muito Eu sou muito louquinho Mas eu leio muito Eu sou letrado Eu sou aqui Eu tenho aspargas Eu sou meio autista Mas eu sou muito inteligente Ele não sou mentiroso O Paulo Cogos é só um personagem Não dá pra levar a sério esse cara Esse corte aqui é perfeito Dá nitidamente pra ver Do que nós estamos falando Vai lá E perseguir o Danilo Gentili Do jeito que estão perseguindo O Alan dos Santos Eu mesmo não defenderia isso Agora Tem limite as coisas Quando tentaram O Eduardo Mas só deixar claro aqui Que o filme não faz apologia Lógico que não É uma ficção E tudo mais É no mínimo Uma coisa de extremo mau gosto É a mesma coisa que tu falar Então que o Jogos de Mortais Faz apologia O porra O massacre de pessoas Você tá falando Da licença poética Do grupo de ficção Até aí eu concordo Você tá colocando o cara No papel de vilão O cara é o vilão Então meu irmão É o Bruce Tudo bem Só que eu achei de extremo Mau gosto o que ele fez Tudo bem Ah então beleza Se você achou de extremo Mau gosto Tudo bem perseguir Aí ele vai na mentira Não, ninguém tentou perseguir Não, mandaram prender Só isso Só pedir a prisão dele Isso aí não é perseguição não Vai lá No caso do Bolsonaro Se ele tivesse mesmo Corrupção Igual teve no Lula Você descobriria na hora Na hora Porque a imprensa Tá igual uma ave de rapina Esperando o primeiro tropeço dele Pausa E eu não tô falando Que ele é santo não Eu tô Pausa, pausa Então por que ele trocou Mais de 20 delegados Da Polícia Federal Que chegaram No celular do filho dele Por que Cogos Explica pra mim Como é que você chega No celular do cara Pega o problema E aí o delegado Da Polícia Federal é trocado Porque foi uma coincidência Você acha que foi uma coincidência Você acha que É tudo mentira Você acha realmente Vamos falar até antes De ele ser presidente Você acha que A Valdo Açaí Que ela tava vendendo açaí na praia Enquanto ela tava lotada No gabinete da família dele Isso não é prova suficiente Isso aí não é rachadinha Você acha que É uma coincidência Coincidência irmão Você acha que o cara Investigou Zero Isso foi perguntado No debate Ele ficou aquela cara de bunda Zero 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 E aí o que o Bolsonaro fez Colocou ele de novo O Bolsonaro nomeou o Aras Duas vezes Sabe disso Não foi uma não Foram duas vezes Muito inocente Pra muitas pessoas No lixo Fica dane-se Vou mentir aqui E vou falar que Tô com a cruz Pelo amor de Deus Isso é um desrespeito Assim tremendo Mas vamos lá Eu acho que a mudança Não vai vir pela política A mudança vai vir Pela evolução Pelo desenvolvimento Individual de cada um de vocês Você acha que as duas coisas São excludentes São excludentes Você acha que não existe A possibilidade De ter alguém Trabalhando na política Pra tirar esses impostos Escorchantes de cima do povo Que vai ter que trabalhar Na segunda-feira Pra sustentar político Vagabundo Que são a maioria Que você mesmo tá falando E ao mesmo tempo Permitir essa evolução Das pessoas Ao dar uma pausa Pra elas respirarem Que foi o que o Bolsonaro Fez de forma imperfeita Mas deu uma pausa Pra economia se reagrupar Se recuperar Deu uma pausa Pra as pessoas se armarem Que pausa E ele não fez isso Talvez De forma perfeita Que pausa que ele fez Que ele acabou Com o teto de gastos Que pausa que ele deu Pra as pessoas respirarem Que ele Assim Chafurdou No orçamento secreto Que você paga Que pausa que ele deu Irmão Que ele não combateu Em nada A corrupção Que tanto tira o dinheiro Dos bolsos Dos trabalhadores Que pausa Isso é um outro mito Não, pelo menos Na época do Bolsonaro A economia tava bom Seja sincero Você que tá assistindo Nesse vídeo De 2019 A 2022 Você ganhou mais dinheiro? Ah, mas foi a pandemia Tá, então em 2019 E 2020 Você ganhou mais dinheiro? A sua empresa cresceu Você faturou Você pagou menos imposto? Não 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 Depois ele fez exatamente O que a Dilma fez Tentou baixar combustível Na canetada Tentou baixar A parte das coisas Na canetada Criou O auxílio mais populista Da história do Brasil Na véspera da eleição Nando dois mil reais Pras pessoas Pra votar nele É isso Isso é verdade? Ele é a favor da lei De fake news Não, né? Mentira Ele foi um dos principais Aliculadores do PL Ele é Ele é a favor da lei Da fake news É isso PL 2630 É só buscar no Google É só buscar no Google É E aí esse cara vai ficar Com a cara no chão Pois é Ganha-se o vídeo Velho, vamos lá Eu quero você Como chefe de gabinete Pausa Isso aqui é o seguinte Não pegou antes O que eles estavam falando Mas basicamente O Cogos e o Malufinho Eles estão mentindo De que o Kim Kataguiri É a favor do PL E das fake news Você vê que esses caras Eles falam tanto Só pras tias do Zap E pra galera de Teoria de Conspiração Que basicamente A realidade simplesmente Não importa O Kim Kataguiri O MBL E eu Nós somos Os maiores opositores Desse projeto O projeto 2630 Sabe quando que morreu O 2630? Quando eu fui debater Com o relator Do projeto No Vilela No mesmo podcast Eu Fui lá debater Com o relator Do projeto Tá Contra o projeto Modéstia à parte Fui muito bem O próprio Orlando Silva Que é o relator Não conseguiu justificar As coisas que eu levantei ali E o PL E o PL Morreu ali Acabou O projeto Ia passar atropelado O PL Morreu ali A gente fez live A gente denunciou O Kim fez de tudo Contra esse PL Aí os caras Não, não, não O Kim é a favor do PL Da onde vocês tiraram isso Isso é só mentira objetiva Isso é só mentira Por isso que a internet Hoje é boa Você consegue simplesmente Apontar e falar Tá vendo que ele falou ontem Tá aqui como é mentira É só qualquer um pesquisar Aí vamos ver se chega na parte Que ele fala Quais são as provas que ele tem Que o Kim é a favor Dá play aí Bem sincero Eu não acredito em palavra De gente da MBL Tá tudo bem Conheço Já lidei com eles Não acredito na palavra deles É simples Ô Nando Moura Eu sou o cara Pausa, pausa Não precisa acreditar na palavra de ninguém Não precisa acreditar na palavra de ninguém do MBL Pesquise a posição do Kim Kataguiri E a minha e do movimento Sobre o PL 2630 Só isso Isso é só uma mentira objetiva Vai lá Que estavam lutando pela democracia Fazendo aliança com o PSOL e com o PT Eu não acredito em... Não, pausa, pausa, pausa Nós não fizemos aliança com ninguém, irmão Nós não fizemos aliança com ninguém Quem fez aliança com o PSOL e com o PT Foi o Bolsonaro em diversas ocasiões Quer ver a primeira? Quando ele sancionou Ele, a caneta dele Sancionou uma emenda do Freixo do PSOL Que criava juiz de garantias Depois ele sancionou outra medida do PSOL do Freixo Que limitava a delação premiada Depois ele se juntou com o PT Pra provar a maior anistia a partidos que o Brasil já viu Depois ele se juntou com o PT e com o PSOL Pra aumentar o fundo eleitoral Depois ele se juntou com o PT e com o PSOL Pra colocar no STF o Cássio Nunes Que devolveu a elegibilidade do Lula Depois ele se juntou com o Toffoli Pra colocar o assessor dele, André Mendonça A favor do inquérito ilegal das fake news Tá? No STF Depois ele se juntou com o Xandão Quando ele vetou a lei que tinha passado Pra acabar com decisão monocrática de ministro do Supremo Quem fez aliança Quem fez aliança com tudo aquilo que dizia combater Foi o Bolsonaro E não a gente Beleza? A nossa aliança foi simplesmente subir num caminhão junto Foi isso A aliança do Bolsonaro foi essa Tá bom? Vamos lá Na próxima eleição você contra o Boulos Você tem dúvida que eu votaria em você? Que eu farei campanha pra você? Tenho certeza que sim Então pronto Então você tá concordando com o meu ponto? Mas eu não sou Jair Bolsonaro E se eu fosse um vagabundo tão imundo quanto o Boulos? Eu votaria no Bolsonaro contra o Lula Pelo mesmo motivo que eu votaria em você contra o Boulos Você vê que o Cogos ele só tem isso Não, mas o Lula é muito pior E o lance é Não é que ele tá falando assim Entre Bolsonaro e Lula eu vou no Bolsonaro Não é isso O que ele tá falando é o seguinte Bolsonaro tem de ser eleito Você tem que votar no Bolsonaro Você tem que apoiar o Bolsonaro Mesmo agora Bolsonaro já tá inelegível Ele já deixou o PT voltar O cara está lá defendendo o Bolsonaro Então não é sobre Entre Lula e Bolsonaro eu vou no Bolsonaro Não é sobre isso Vamos lá Tá bom Então você concordou comigo? Acabou ganho o debate Lênin A diferença aqui é simples Cara, você pode votar em quem você quiser Você tem honestidade intelectual De votar no Kim contra o Boulos Eles não têm de votar no Bolsonaro A gente é tudo desonesto aqui É isso Você pode votar em quem você quiser E de fato você votou Tá demais Ok? Você pode votar em quem você quiser E de fato você votou E tá tudo certo Só que O seu candidato Não ganhou Não por causa de mim Não por causa dele Mas porque pessoas como o Vilela Viram que não existe diferença Entre esses projetos de poder E você Com toda a sua verborragia Não conseguiu mudar a mente De um cara como o Vilela Pausa É isso É assim Ou a gente é irrelevante Ou o nosso apoio A falta do nosso apoio Tirou o Bolsonaro da eleição Tirou o Bolsonaro da presidência Você tem que escolher A gente não é irrelevante Agora você tá apontando dele E falando Ah vocês Elegeram Pera lá Ou eu sou irrelevante Ou elege o outro Escolhe Os dois não dá Vamos lá E é por isso que Jair Bolsonaro Não ganhou E você pode votar nele Quanto você quiser Mas eu digo Você está errado Enquanto você estiver Desta forma Você não vai ter meu voto Mas eu gostaria De votar em você Porque em essência Você defende Mas tinha mais coisa Do PL Na minha bio No Twitter Não está escrito Bolsonarista Bom Não está escrito Católico Libertário Pausa Pausa Na bio do Twitter Do Lula Não está escrito Ladrão Na bio do Twitter Do Flávio Bolsonaro Não está escrito Rachador Na bio do Twitter Do Bolsonaro Não está escrito Ali ó O cara que tentou Roubar joia E dar golpe de estado O cara está assim O cara está Três horas Passando pano Para o Bolsonaro Não sou bolsonarista Porque na bio Do meu Twitter Não está bolsonarista Vai se fuder Eu era o único Cara que estava lá Com ele Outra coisa falsa Eu era o único Outra coisa falsa Você conheceu ele Você conheceu ele em 2015 O pastor Everaldo Estava falando isso Para ele em 2013 Ele estava no PSC Em 2014 Que já era contra o aborto É só você pesquisar aí Outra mentira objetiva O cara veio aqui Para literalmente falar O mundo do governo Vamos lá O cara era a favor Do aborto O cara era a favor Do aborto O cara falou Você conheceu o cara Em 2015 O cara mostrando O cara mostrando Eu estou respeitando O cara mostrando Mais rapidinho O cara mostrando O brigadeiro Me ajuda Me ajuda O cara mostrando Pausa aqui É óbvio Que o Nando Moura Tem toda a razão Ele tem os melhores Argumentos Ele está certo Nesse debate Mas você vê Como a forma importa É óbvio Que a gente gosta Do espetáculo A gente gosta Do show legal Mas a forma Você não deixar o cara A falar Muitas vezes Dele mesmo O Nicholas O Nicholas O Nicholas O Nicholas O Nicholas Não deixava o Nando Moura Falar E ficou lá Falando Acho que o Nando Chegou lá e falou Agora eu vou fazer isso Com o Kogs E realmente O Nando tinha os melhores Argumentos O Nando Está absolutamente certo Só que a forma Como ele debateu ali Talvez não tenha sido Melhor Por quê Porque dá uma impressão de que você está com medo do que o outro fale. E aí parece que o Paulo Cogos é um cara razoável. O Paulo Cogos só quer falar, só quer terminar o raciocínio dele, mas ninguém deixa ir. O que é mentira. Porque o Paulo Cogos está só objetivamente mentindo e trazendo um monte de teoria de conspiração que não faz o menor sentido. Qual a melhor forma disso? Você espera o cara falar e destrói depois. Mais do que isso. É claro que adjetivar uma hora ou outra, pá, que legal, até que vai. Só que muito disso, muito. Ou gordinho, ou caspão. É engraçado, a gente dá risada legal. Só que no frigiro dos ovos, você pode até ganhar o debate naquele momento. Você pode dominar o debate, pode ficar só você falando, zoando os outros. As pessoas dão risada e pode até ser que você consiga isso naquele momento. Só que depois as pessoas param e refletem e falam assim, não, realmente o cara ficou ali só no adiômena. O que também não é verdade. O Nando Moura, ele levou um milhão de argumentos. Ele teve muitos bons argumentos, os melhores argumentos. O Nando Moura não mentiu, tá? O Paulo Cogos não tinha argumento, o Paulo Cogos só mentiu. Só que por conta da forma, as pessoas ficam às vezes com uma impressão. Parece que o Paulo Cogos tinha algo a dizer e o Nando Moura não queria deixar. O que de novo, é mentira. Então, eu acho que foi só um rio de postura ali que deveria ter sido corrigido. Mas enfim, vamos ver o restinho. A foto do Renan, que aliás, os outros três irmãos odeiam, detestam. Ele mostrava a foto do Renan. Esse aí só nasceu porque é moiquita, ok? Mas vamos lá. Deixa ele falar tudo aí e depois se completa. Eu acho uma boa ideia. Um respeito ao espectador, um respeito ao podcast do Vilela. Vamos lá. Não tem que ter respeito, velho. Respeita quem está assistindo. Respeita o Vilela, porra. Cala a boca, Nando, porra. Espera aí, Nando. Deixa ele falar. Saco. Fala aí, fala aí, fala aí. Eu não acho que o Nando Moura teria coragem de chegar na cara de uma pessoa que perdeu o emprego durante o governo Lula agora e falar que os dois são a mesma porcaria. Ah, mas tinha na hora. Eu não estou aqui. Você perdeu o emprego. Pera aí, pera aí. E você perderia com o Bolsonaro também. Brincadeiro, fica do lado do Nando lá. Fica lá do lado do Nando. Vai lá. Sabe por quê? Ele faz isso porque ele tem medo de que o oponente dele estabeleça uma linha de raciocínio e destrua as coisas. Mas você somente, velho. Não sei somente. Para de mim. Você está vendo a impressão que dá? Né? Parece que o Paulo Cogos ia falar uma coisa muito inteligente e ele foi interrompido. O que não é. O Paulo Cogos, ele só ia falar as mesmas falácias. É porque o Lula, porque o Lula, porque o Lula. Irmão, quantas pessoas perderam o emprego por conta das ações do Bolsonaro? Mas quantas pessoas perderam a vida? A vida. Porque o Bolsonaro não quis comprar vacina. Porque o Bolsonaro fez um monte de cagada. O Bolsonaro está cagando para os seus empregos, irmão. Ele quer você numa motocicleta lá pagando pau para ele. Tá? Enfim, vamos ver. O vídeo, vamos para a outra ação. Eles mudam. Não, mas eu fui para a rua, Vilela. Tá, por que você veio para a rua? Eu fui para a rua. Eu fui para a rua porque eu não sou nazista. Eu sou filho de um judeu. E quando os nazistas apontaram a cara, apontaram o dedo na cara das pessoas, falando que elas não eram essenciais, foi exatamente o que aconteceu aqui. Apontaram o dedo na cara dos garçons, apontaram o dedo na cara dos profissionais de evento, falaram, vocês não são essenciais. Pausa, pausa, pausa. Você vê que ele usa exatamente a argumentação da esquerda. Vocês são fascistas! Vocês são nazistas! Eu fui para a rua porque eu não sou nazista! O que você está falando, Cogos? Quer dizer que quem não ouviu um louco na presidência da república, um irresponsável que só pensava na sua reeleição, é nazista? Quem tomou vacina é nazista? Você está doido, bicho? Quem usa máscara é nazista? Para, bicho! Você vê como é uma argumentação absolutamente falaciosa? Vamos ver, vamos lá. O pão que você leva para a sua família não é essencial. A comida dos seus filhos não é essencial. Foi isso que os ditadores sanitários fizeram. Teve um monte de trabalhador preso em um caminhão porque não foram colocadas regras interestaduais e que deveriam ser de responsabilidade do presidente da república. É verdade. Desses trabalhadores ficarem presos num ônibus em um estado e não chegar no outro por causa de uma determinação federal na qual Jair Bolsonaro teria toda e completa autonomia para tirar. O que ele fez? Fala para mim. Fala para você. Você que está acusando, fala você. Nada. Nada. Hã? Você sabe quem assinou a lei que obrigaria as pessoas a tomar a vacina? Quem assinou essa lei foi o Jair Bolsonaro, infelizmente. Então, coisinha malinda. Sabe o que é isso? Hein, coisa doce. Você sabe o que é isso? Fala para mim, coisinha doce. Isso é um mau capitão de um navio. Olha lá, olha lá. Não, não, não. Esse capitão... Pausa, pausa. Se você não saiu na rua... Mau capitão de um navio? Na verdade, ele está... Se você não saiu na rua, tá? Tá? Porque o Bolsonaro mandou contra a ditadura sanitária. Você é um nazista! Olha, o Bolsonaro que sancionou a lei que te obriga a tomar vacina que ele acha que é um plano comunista, é um mau capitão. É um mau capitão. Não! Mas ele não tem na bio dele do Instagram que ele é bolsonarista, então ele não está passando pano. Pelo amor de Deus, bicho. Peguei só alguns dos trechos, né? O debate tem horas e horas e horas, né? E eu vou te falar, dá uma agonia, irmão. Porque dá vontade de estar lá para você argumentar do seu jeito. É horrível, assim. Para mim, uma das coisas mais dolorosas que tem é você ver um debate em que você quer estar lá e você não pode e você não está fazendo parte, cara. É muito triste isso, mas eu espero que no meio de tudo isso, e tem o espetáculo, tem o xingamento, tem o... Que seja. No meio de tudo isso, nesses próximos dias, as pessoas pesquisem sobre o que foi dito. Não acredite nem no Brigadeiro, nem no Cogos, nem no Nando Moura, nem no Caspão lá. Não acredite. Pesquise o que essas pessoas disseram no podcast e decida você quem tem razão. Decida você quem falou a verdade e quem falou a mentira. Os dados estão todos na internet. Você vai no Tio Google, você acha tudo. Você vai ver tudo. Tudo que o Cogos falou, tudo que o Brigadeiro falou, tudo que o Nando falou, tudo que o outro falou. Você vai ver tudo. veja com calma antes de você cair em narrativas. Porque se tem uma coisa que esse debate tem que servir, meu irmão, é pra você procurar a verdade e entender que muitas vezes quem fala bonito, quem parece que lê o monte, na verdade está só mentindo pra você. Um abraço e vamos questionar tudo.